Quando um vulcão entra em erupção, a gente percebe que vive em cima de uma bola de fogo. É o interior fervente da Terra que causa os terremotos. A rocha em que a gente pisa é só uma fina crosta que resfriou. Mas ela não resfriou de forma homogênea como esse sorvete. Demorou milhões de anos ao sabor dos eventos climáticos de cada parte da Terra, o que criou rachaduras, que dividem o mundo em grandes placas de rocha, as placas tectônicas. Uma dessas falhas passa pela Islândia, o país que é uma ilha perto do Polo Norte que a gente visitou em 2016. E é exatamente aqui, uma rachadura no planeta Terra. O encontro de duas gigantescas placas tectônicas. De um lado, aqui forma o continente americano. De outro, aqui forma o continente europeu. A parte do meio é uma terra sem nome, que só mostra a força gigantesca que tem o planeta Terra. Essa fenda da Islândia ficou exposta, mas há muitas ao redor do mundo cobertas de terra e água. Esse aqui é um mapa dessas rachaduras ao redor do mundo. Só que na Turquia, há uma situação muito específica. Essa aqui é a fenda da Anatólia do Leste, que se encontra com a fenda da Anatólia do Norte. Esse encontro forma uma placa menor, chamada de Placa de Anatólia ou Placa Turca. Foi essa placa que se moveu. E aí E aí E aí Obrigado.